Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vamos esclarecer mais uma dúvida sobre o Banco Itaú. Se é possível alterar a senha do seu cartão, seja ele débito ou crédito, nos caixas 24 horas, nos bancos 24 horas. Informação atualizada. Então se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para portar o seu canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já faz isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem pessoal, para esclarecer essa dúvida estamos aqui no site do Banco 24 horas. Vamos checar se esse tipo de serviço é disponível pelo Itaú, sendo parceiro dos bancos, dessas redes de bancos 24 horas. Muito bem, eu já localizei aqui o Banco Itaú, vamos clicar em conheça todos os serviços. Dentro dos serviços disponíveis pelo Itaú, temos o saque conta corrente, saldo na conta corrente, extrato de conta corrente, empréstimos, saque na conta poupança, saldo na conta poupança, extrato da conta poupança, saque do cartão de crédito, saldo do cartão de crédito e extrato do cartão de crédito. Não temos a possibilidade de alterar a senha do cartão, seja ele débito ou crédito, aqui nas redes 24 horas, no caixa 24 horas, pelo Itaú. O Itaú não disponibiliza essa alternativa pelos bancos 24 horas, somente na agência ou pelo app. E ressaltar que eu já fiz vídeo específico sobre isso, confere no card, certo? Espero ter esclarecido essa dúvida, porém caso tenha ficado mais alguma, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados ao Itaú. Aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Itaúzão. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Eu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau, tchau, tchau.